Salve rapaziada, o Conexão Eador na área e hoje eu vou fazer um dos maiores unbox desse ano de 2024 Eu tenho uma caixa lotada de índices novos de Mega Drive que chegou para a minha coleção E olha, hoje até eu estou me surpreendendo, tá? Hoje eu vou começar abrindo aqui, primeiro esse aqui, esse aqui eu comprei do AliExpress, tá? E vou mostrar para vocês o que tem, tá? Lembrando, a galera que quiser presentear o canal, quiser enviar algum item de origem duvidosíssima A caixa postal do colecionador, o link está tudo na descrição, tá? Então vamos lá, o que nós temos aqui na primeira, vamos pegar a embalagem e jogar lá para fora Veio três negocinhos do AliExpress, então o que tem aqui? Está lacradinho os três, né? Eu peguei três, colecionador, você já tem assim, olha, pior que eu já devo ter uns oito itens desse Mas esse aqui, nessa arte, nesse modelo, eu não tenho, né? Então vamos ver o que veio aqui Ó, veio bonitinho, ó Esse aqui, gente, é o novo adaptador para jogos de Master System para Mega Drive Olha que da hora, esse aqui ele vem até com um botãozinho para você apertar aqui em cima Colocar o cartuchinho de Master, né? É um item repetido, né? É mais do mesmo na minha coleção Mas ele ainda é de grande utilidade, né? E eu comprei três cartuchos desse Por que colecionador? Porque se eu comprasse um só, ia sair muito caro, né? E eu comprei três E aí eu vou conseguir revender dois desses cartuchos aqui, né? Porque assim eu vou conseguir ficar, esse aqui, no final que eu vendei esse aqui Eu vou conseguir ter um valor justo Porque, como vocês sabem, tem os impostos, os impostos, né? Então a gente comprou no AliExpress, né? Então tem três aqui, tem mais dois aqui, né? Agora vamos dar atenção para essa caixa, porque o que está aqui é maravilhoso, tá? No final do vídeo, eu vou mostrar todos os itens em cima da mesa, né? E eu vou mostrar também uma curiosidade relacionada aos itens que estão aqui Porque tem historinha, né, pai? Como vocês podem ver, atrás de mim está a maior coleção de acessórios de Mega Drive Eu digo do Brasil, mas eu ainda acho que é do mundo, né? Mas aí fica a critério de quem assiste, né? Então, no calmo Vocês já viram uma coleção de acessórios de Mega Drive maior do que a minha? Se vocês viram, por favor, marca a gente Porque eu quero conhecer essas pessoas aí que tem uma coleção maior do que a minha Eu sei que tem um americano que ele tem uma coleção de Sega Genesis também Que é muito da hora, né? Um borracha dos Estados Unidos Mas não se compara a minha porque ele coleciona só Sega Genesis E Sega Genesis é limitado Eu coleciono todos os tipos de acessórios de Mega Eu acho que se ele tivesse colecionado todos os tipos também Ele teria uma das maiores coleções de acessórios Eu vou deixar aqui para vocês, agora que vocês estão acompanhando O último vídeo que eu fiz sobre o novo videogame da Tectoy O vídeo está muito da hora, bateu mais de 10 mil visualizações Só tenho demais a agradecer os borrachas Então vou tirar aqui a embalagem O plástico está aqui Vou tirar aqui O borracha mandou aqui e mandou do jeito assim, tá ligado? Colecionador, quem foi que te mandou? Bom, por questão de sigilo O próprio borracha pediu para mim não revelar informações Até porque esses itens aqui A gente fez uma negociação Então o borracha preferiu ficar no anonimato Mas mesmo assim eu agradeço demais ele pelo carinho Não só pelo carinho, mas pela confiança E também pela excelente embalagem que ele fez Ele embalou muito bem embalado E cara, eu gosto assim Quando a pessoa tem um carinho, tem um amor Porque o que está aqui dentro, meu irmão Olha, agora é a hora, hein pai Olha, ó E demais! Só vamos, pai Ó, meu Deus do céu, mano Ó, vou revelar o primeiro item da coleção Bom, esse aqui é um Hyperkin edição verde Olha que da hora, mano Esse aqui é um controle dificinho de encontrar Vamos colocar ele aqui Agora, ele me mandou um controle arcade Esse controle, eu tenho ele Só que não a versão japonesa Olha que lindo esse controle, velho Esse é diferenciado no rolê, pai E outra, a caixa está zerada Coisa incrível Bom, agora Eu vou colocar esse aqui, mano Esses dois controle é muito fininho Eu não sabia que era assim, mano E o controle é muito bonito, pai Ele mandou um blaster Ice blaster Esse aqui é um controle No formato difícil de encontrar Tá zeradinho, japonês E o detalhe, pai Ele mandou dois controles Ice blaster E cada um tem uma cor diferente, mano Uma variação de caixa Eu coleciono o Mega Drive Há mais de 20 anos Eu não sabia que existia uma variação Olha que da hora Eu sabia que existia o preto Mas o branco, né Esse aqui, tô calmo Acho que o branco existe pra PC Engine Mas pra Mega Nós temos dois, pai, ó Coleção dois de dois Completa com sucesso Então vamos colocar ele aqui Eu acho que esse aqui não vai ficar Porque ele é muito fino a caixa Caixa pra ficar em pé Não vai ficar não Então vamos colocar os dois aqui Agora Ele me mandou uns negócios extra Aqui Que eu nem sei o que que é Mas, ó Esse item de Mega Drive Eu tenho uma edição dele Só que essa edição que eu tenho Eu não sabia Eu não sabia que existia Essa cor de caixa Nossa, tá muito pesado O que tem aqui É um EXE1 ST2 Do Mega Drive É um controle arcade Olha que da hora, mano Você é louco, velho Brasil que a gente quer Vamos colocar aqui Agora, gente Você que tá me acompanhando Se inscreve no canal Deixa o seu like Porque, ó Tem mais coisa, pai Tem mais coisa Eu vou mostrar Vou tirar aqui, ó Agora a caixa está vazia Caixa, me obedeça Agora Ele me deu um negócio aqui Diferenciado no golema Que eu não sabia Que ele ia me mandar Isso aqui, mano Ele me mandou Uma miniatura De Mega Drive Olha que da hora Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas, cara Que miniatura linda De Mega Drive Ó Só pra vocês terem uma ideia Cabe na palma da mão Essa miniatura Caralho, borracha Você me surpreendeu agora, hein, pai Que demais Agora tem mais um rolezinho aqui Mano É nada É nada Caralho, você é maluco Cadê a mão, mano? Meu Deus Meu Deus Você viu isso? Cabra linda Nossa, velho Mano, de todos Eu vou fazer o seguinte Tá aqui, pai Tá aqui, ó Esse aqui é insano Esse eu não tinha na coleção, pai Mas, ó Vamos fazer o seguinte Eu vou organizar Todos os itens Em cima da mesa E eu vou mostrar Esse último Que esse aqui é o diferenciado No rolê, mano Yes! Borracha Borracha, eu arrumei todos os itens Em cima da mesa E agora eu vou mostrar pra vocês Não só os itens Como as curiosidades E abrindo as caixas Eu me surpreendi mais ainda Bom, tá aqui o XE1 Tá? Esse controle aqui Eu não tenho Primeira curiosidade que vai É que eu tenho a versão dele Do Mega Drive Que é a caixa amarela E rosa Essa é Mega Drive Tá? Agora, essa outra aqui É uma caixa aqui De Master System Eu não sabia que existia Essa versão de Master Então, agora eu tenho A versão de Master System E a de Mega Drive Tá aqui o modelo dele, né Ele vem com o botão aqui ABC Não, é A, B E A e B e C Né? Não tem o botão C De Master Né? E aí, ó Abrindo essa caixa O Borracha Mandou um aqui pra nós Aqui, ó Esse aqui é um Joy Card Esse aqui é um controle Que sei lá de que videogame que é Né? Eu acho que não é de Mega Drive Eu acho que é de Master System Deve ser japonês Se alguém souber De qual videogame é esse controle Põe pra mim no comentário Porque Esse aqui é raro Ele tem entrada de Mega Drive E tal Tudo certinho Mas eu não sei De qual console que é Esse aqui foi uma surpresa Tava dentro dessa caixa aqui Bom, agora apresentando aqui, ó Só pra vocês terem uma ideia Muito bonito Né? A embalagem aqui, ó MD Esse controle é difícil de encontrar, mano É chatinho pra encontrar esse controle aqui E as vezes que eu encontrei Eu encontro ele fora da caixa Então aqui É... Borracha Deus abençoe grandemente, pai Isso é maluco Agora Eu fiz uma contagem, tá? Pra mim falar desse controle Esse controle Eu tenho uma versão dele aqui, ó Pendurada No teto aqui, ó Por quê? Porque esse aqui tá sem caixa Beleza Agora eu tenho outra versão dele ali, ó Deixa eu ver, ó Deixa eu aproximar mais um pouquinho É o mesmo controle Só que a versão É europeia Da caixa europeia Pela ICUL Tá vendo, ó É um mega stick Esse controle Ele tem essas variações de região também É o mesmo controle, tá? Né? Ele segue as mesmas curvas Tudo mesmo Os mesmos layouts, tal Os mesmos padrão Né? Sequência de botão Às vezes vai mudar a cor do botão Que nem ali, ó Tipo, ó Na caixa ali Deixa eu mostrar pra vocês ali, ó Na caixa, tá vendo? Que o botão é branco Mas ele tem aqueles Os pininhos de rolagem ali, ó Aqui, ó Os pininhos de rolagem que eu falo Eita, fecha Esses pininhos de rolagem Tá no... Tá no coisa, ó Tá macio, né? Tá zero o controle Tá Esse aqui tá sem manual, né? Mas tá perfeito A embalagem tá no plastiquinho Tudo certinho Eu tirei pra vocês É uma caixa japonesa Essa aqui é difícil de encontrar Né? Muita emoção aqui Isso é louco, velho Ah, a segunda curiosidade Que eu falei pra vocês É... Eu tenho 20 controles Esse aqui é o meu 20º controle Arcade de Mega Drive Tá? Fora os repetidos Então eu tenho 20 modelos Diferentes de controle Arcade de Mega Drive Né? Agora Eu tenho esse outro controle Eu vou mostrar um pouquinho De perto Ó Ele tá aqui na minha mão E eu resolvi gravar aqui, ó Junto com os cupim aqui, ó Que tá destruindo minha coleção aqui, pai Põe cupim no comentário, mano Bom Tá aqui os Hyperkin que eu tenho, tá? Colecionador Mas você já tem esse Hyperkin? Sim Tenho ele aqui, ó Já tenho ele E ambos são iguais É repetido na coleção? É Pois é Eu acho que não é tão repetido não Porque esse é um novo que chegou E esse aqui, ó Você pode ver que ele é quase verde, filho Mano Põe quase verde na raça Põe verde na raça E esse é verde na raça Esse é original mesmo Esse... Não Os dois são original Mas esse é verde E esse não é tão verde Voltando aqui pra cima da mesa Tá aqui Os adaptadores que eu comprei Um vai ficar pra minha coleção Os outros dois eu vou vender eles Quem tiver interesse Me chama lá no Facebook Que a gente vai negociar um valor aí Mais o frete tudo certinho Então tá aí Um adaptador Colecionador Você já tem esse tipo de adaptador? Mano Esse adaptador é o que eu mais tenho Adaptadoras ali, ó E detalhe, ó Esse aqui é um adaptador da Dynaco Tem ali uns outros adaptadores De Mega pra Mega Sem falar que eu também tenho As Powerbases Que são as Powerbases Cada uma de uma região Né Essa aqui é a japonesa A Tectoy brasileira A canadense A americana Né Entre outros adaptadores Que estão perdidos na coleção Deve ter mais alguns outros ali também Ali em algum canto ali Mas não dá nada E o mais interessante Agora lembra que eu mostrei Um Meguinha pequeno? Meu irmão Olha só que lindo Pai Eu vou mostrar de longe Pra vocês verem ali, ó Pega a visão, pai Olha que obra linda, mano Que obra linda, pai Obrigado, borracha Você é maluco, velho Nós é ruim A câmera ajuda, mano Mano Eu vou gravar um vídeo especial Só disso aqui, mano Porque eu tirei o Mega De um saquinho E eu não vi Por quê? Porque tinha o Sega CD O 32X Os cartuchinhos Esse aqui, ó Sai, ó Ó que lindo E, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó O CDzinho E a tampinha fecha, mano Que coisa linda, mano Esse aqui é um Mega CD, pai Que tá na minha mão, mano Ó que obra linda, pai Isso é maluco Pausa o vídeo Pra vocês verem aí, borracha E detalhe Vem com um controlezinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês, ó Tem controlezinho Tem mais cartuchinho Tem umas outras embalagenzinhas aqui, ó Que tá aqui Acho que aqui não dá pra ver nada, não Né? Mas tem umas outras pecinhas aqui Que eu ainda vou tirar Vou montar tudo certinho Porque tá lacradinho Né? Aqui eu já abri na emoção mesmo, mano Ó Que é o Bralinho Deixa eu ver o que tá escrito ali Deixa eu ver que jogo que é esse Mega CD Ah, nossa O jogo que eu mais gosto, mano Shining Force CD Do SEGA CD Caralho, borracha, mano Que lindo, véi, mano E agora? Agora vem a hora do Japão Já se inscreve no canal Deixa o seu like Porque, meu Agora é a emoção Pela primeira vez no YouTube Pela primeira vez no YouTube Mano, combinou com toda essa coleção, pai Faz parte de um todo Só aqui no canal do colecionador Com o cabelo despenteado Porque nós é ruim E o cabelo ajuda Deus tá lá em cima no comando E os borracha aqui junto com nós Abençoando Amém? Pela primeira vez no YouTube Apresento pra vocês A cueca do Mega Drive O borracha me deu Uma cueca de Mega Drive, pai Eita, cuzão, mano Você é maluco, pai Que obra linda, pai Mano, você é louco, véi Amanhã, filho Eu vou pegar ônibus Eu não vou pagar passagem Falei, motor Confia, pai Você é maluco, pai Obrigado Borracha, mano Mano Cuequinha do Mega Drive Nossa, véi Vai fazer review Vou fazer review Vou fazer review não, pai Vai aparecer no clipe De 50 mil inscritos Do canal do colecionador E a cueca Eu não vou falar que ela tá lacrada Mas ela tá zipada aqui no rolê Tem um papelãozinho Tem que rasgar ele aqui Mas tipo, mano Isso aqui é um item japonês Por favor Alguém traduz pra mim O que que tá escrito Põe no comentário Que eu vou fixar no topo aqui E é muita emoção Então os itens novos Foi um controle de origem duvidosa Que eu não sei do que que é Um controle arcade de Master Dois Mega Blast Do Mega Difícil de encontrar Um controle arcade Meu vigésimo controle arcade De Mega Drive Um controle que tem uma variante Eu já tenho o controle Mas a variante desse aqui Porque esse é verde de verdade Esse é verde na raça Põe no comentário Os adaptadores que eu comprei Um pra mim E os outros dois pra revender Quem tiver interesse chama no Facebook E os brinquedinhos Colecionador tá vendo esse aqui? Não, esse aqui não tá à venda não Esse aqui Cada um é uma pecinha diferente Depois eu vou montar tudo Vou fazer um vídeo Junto Junto Com esse aqui Olha que legal Fazer um vídeo junto com esse aqui Que é o Sega Megazord mesmo O verdadeiro Mano, esse aqui conseguiu ser menor Aquilo ali conseguiu ser menor que isso Você é louco Que obra linda E a cueca do Mega Drive Show de bola Show de bola Racha, eu quero agradecer demais Pelo carinho Pela confiança Como eu disse no começo do vídeo Estamos em negociações Eu vou honrar com a minha parte Deus abençoe Grandemente a sua vida Obrigado por tudo E agora eu tenho uns Problemas gigantescos Aonde que eu vou colocar Esse monte de acessórios de Mega? Já não cabe mais Agora o problema é esse aí Mas confia que Deus está no comando Assistiu esse vídeo Até o final Digita a palavra Mega Drive Eu vou deixar um like E um coraçãozinho E Deus vai continuar abençoando esse canal Amém? Mano Últimos vídeos Cards na tela Nós estamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhul Yes Gah Um forte abraço E aí Um forte abraço Obrigado.